Como sair da monotonia, daquela aula chata, daquela aula repetitiva? Nesse vídeo eu vou te apresentar algumas dinâmicas pra você fazer na sua sala de aula pra deixar a sua aula muito mais divertida, pra que os seus alunos engajam muito mais na sua aula. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Débora Marques e hoje vou mostrar pra vocês mais algumas dinâmicas porque eu sei que vocês amam. Bora lá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários pra eu saber porque assim eu vou gravando outros vídeos sobre mais dinâmicas e mais dinâmicas pra te ajudar na sua sala de aula. Combinado? Eu separei aqui uma brincadeira, um jogo que eu adorava quando criança e adolescente. Até hoje eu jogo com a família, com algumas pessoas, até com meus alunos também, que é Stop ou Stop. Vocês já jogaram isso quando criança? Vocês gostavam também? Me fala aqui nos comentários se era só eu. Porque eu achava o máximo, gostava muito. Eu sempre fui competitiva nesse aspecto também. Nossa! Queria bater tudo. Queria ser a primeira. E aí eu pensei, por que não levar isso pra sala de aula? E aí, gente? Olha só. Eu descobri uma plataforma online gratuita que você pode usar esse jogo pra fazer com seus alunos para a revisão do seu conteúdo ou para introduzir um novo assunto também na sua sala. Muito legal, não é mesmo? Vou mostrar pra vocês aqui essa plataforma e como você faz pra usar na sua sala de aula. Vamos ver. Esse aqui é o início do site que chama Stops. Eu acho que é Stops. Stops. Que você pode jogar online com seus alunos. Pra quem nunca jogou Stop, eu vou ensinar pra vocês aqui rapidamente. Você tem ali algumas categorias, por exemplo, nome, nome, fruta, por exemplo. E aí você sorteia uma letra. Então, letra A. Você tem que escrever... Nessas categorias você pode escrever palavras com a letra A. Ah, então, nome, fruta, amora, por exemplo. Quem preenche tudo primeiro fala Stop e aí o jogo tem que parar. E aí vocês vão comparar pra ver quem fez os pontos ali corretos. Então, isso aqui é da mesma forma no online. Vamos ver, então, como funciona? Vou entrar aqui só pra vocês verem como que funciona. E aí você pode criar do seu jeito. Coloca aqui o nome. Vou colocar aqui. Criar sala. E aqui, ó, você tem os temas que você vai sotear. Lembra que eu falei? O nome, a fruta. Eu vou tirar tudo isso aqui, ó, e eu vou criar o que eu quiser. Mas só pra vocês verem, vou deixar essas aqui. Claro, você pode digitar aqui, ó, o tema que você quer. Até coloquei uma aqui. Então, você pode colocar o tema de acordo com a sua disciplina. Só pra vocês verem. E aqui do lado, você escolhe as letras que você quer sortear. Então, as que não estão preenchidas é as que eu não quero, porque são muito difíceis. H, K, Q, W, X e Y. O resto tudo tem, tá vendo? Então, eu vou aqui, ó, e aqui eu tenho 10 rodadas. E quantos jogadores você quer colocar? Então, quantos alunos vai jogar com você? Qual que é o tempo? Então, aqui, ó, o tempo é rápido, porque é obrigatório com 50 jogadores. Ou, se você quiser diminuir os jogadores e colocar o tempo médio ou lento, você também pode. Tá? Então, vamos colocar aqui o tempo rápido. Você pode colocar uma assim, se você quiser. E criar sala. Então, aqui, o tempo é o seu inimigo. Aí, aqui, ó, sala 14, tá vendo? Você pode compartilhar aqui com seus alunos, através de um grupo do WhatsApp, ou fazer uma sala no Meet, pra compartilhar o link pra eles acessarem, tá? É esse link aqui que os seus alunos vão entrar. Então, colocando aqui, vamos iniciar só pra vocês verem, ó. Então, vai sortear a letra. Então, aqui, ó, você tem que preencher os campos rápidos. Game, Mario, até o tempo esgotar. Tem que preencher tudo isso aqui. Quem preencher primeiro, vai ganhar os pontos, tá? E aí, aqui pra você, ó, stop. Você que coloca. Só que tem que preencher pra dar stop, tá? Vamos colocar outro exemplo aqui. Ó, cliquei stop. A Débora gritou stop. Ó, aí, você vai poder validar. Válido. Tudo que a pessoa escreveu, tá vendo? Que, no caso, fui eu que escrevi. Ó, Débora conseguiu 120 pontos. Então, tem um ranking. Todos os alunos vão estar aqui, quem está nos primeiros lugares, tá vendo? E aí, vai de novo pra próxima rodada. É muito legal jogar o stop com os seus alunos, porque tem o tempo, tem que correr pra escrever, eles digitam rápido. E aí, você pode, nos temas, colocar a sua disciplina. A disciplina que você está estudando com eles. Ali, colocar pra eles colocarem a letra e tal. Então, é diversão garantida pra sua sala de aula. Deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Então, não saia daqui sem deixar seu like, por favor. Tem uma dinâmica que se chama dinâmica do repolho, mas você já vai entender por que tem esse nome. O objetivo dessa dinâmica é relembrar os conteúdos que vocês já viram, tá? Porque você vai testar o nível de conhecimento dos seus alunos pra eles refrescarem a memória do conteúdo que você já lecionou, beleza? Então, numa folha sulfite, você já deve ter preparado antes, tá? Na sua casa ali. Antes de levar pra sala, você já vai escrever. Em uma folha sulfite, você vai escrever perguntas sobre o assunto que você ensinou aos seus alunos. Então, aí você, com essas fichinhas, com essas respostas, você vai enrolar essas questões, as folhas, como se fosse um repolho, numa bolinha assim, igual um repolho. Por isso que o nome da dinâmica é a dinâmica do repolho. Depois, com esse repolho, com essas perguntas, você vai na sala de aula, vai fazer um círculo com seus alunos e vai passar o repolho em cada aluno. Então, é como se fosse batata quente, que vai passando a baula. Então, você vai passar o repolho, que é as perguntas para cada aluno. Então, é o mesmo esquema da batata quente. Você vai colocar uma música ali, bem animada pra tocar, a pessoa vai dar as costas e vai pedir pra parar. Quando parar, a pessoa que estiver com repolho vai puxar uma questão, que é a folhinha que você colocou, vai ler a pergunta em voz alta pra sala e vai ter que responder o que tiver na pergunta ali pra ele. Se a pessoa que tirou e não souber responder, o grupo, né, os outros alunos podem ajudar também. Essa é uma dinâmica muito, muito legal, muito boa pra testar realmente os conteúdos e ali o que seus alunos aprenderam ou não daquele conteúdo. E é bom porque você pode ter uma sondagem do que ficou com lacuna, sabe? Do que aqueles alunos ficaram com dificuldade sobre aquele assunto e aí você pode retomar em umas aulas futuras. A próxima, lembra um pouco essa, que é a dinâmica do barbante. Eu já fiz essa, gosto muito, funciona muito, muito mesmo pra todas as faixas etárias. Essas dinâmicas que eu estou apresentando pra vocês, eu já testei no Fundamental 2 e no Ensino Médio, tá? Então aí é testado e é aprovado por eles. A do barbante, o que você vai fazer? Vai pegar um rolo de barbante, sabe? Vai também deixar os seus alunos em pé na sala de aula ou na quadra. Você vê o ambiente que você quer levar os seus alunos, mas funciona também na sala de aula, tá? O importante é que todos estejam em pés e afastados um do outro. Então, aí você tira um pedaço do barbante e joga o novelo pra pessoa. A pessoa pegou o novelo, aí vai ficar um fio, sabe? Eu vou deixar depois uma foto pra vocês verem no final como é que fica. Porque vai passando o barbante assim, pra cada um vai virar aquele nó, sabe? Assim, aquela teia de aranha. Depois no final, é bem legal. Mas quando você joga pra pessoa, você escolhe a pessoa aleatoriamente. Então, jogou pra pessoa, você faz a pergunta pra pessoa. Você tem três opções pra fazer com essa dinâmica do barbante. Você pode revisar seu conteúdo. Então, quando jogar o barbante pro aluno, fazer alguma pergunta relacionada ao seu conteúdo, como uma revisão. Segunda opção, você pode jogar pra pessoa e a pessoa falar alguma coisa sobre ela. Então, a dinâmica do autoconhecimento, pra ela olhar pra ela mesma e falar quais são os defeitos e as qualidades dela, por exemplo. Você pode ver aí, adaptar. Ou ainda, você tem a terceira opção, que é o aluno escolher alguém pra ele falar um pouco sobre essa pessoa. Sobre os pontos fortes dessa pessoa, sabe? Então, é bem legal também fazer esse tipo de atividade socioemocional dentro da sua sala de aula. Então, jogou o barbante, a pessoa faz uma pergunta, fala alguma coisa, quem estiver com o barbante. Depois, a pessoa tira mais um pedaço, joga pra outra pessoa e assim sucessivamente, até formar aquela teia de aranha dentro da sua sala de aula. Vou deixar a foto aqui passando pra você ver como que fica legal, e isso no final é bem legal, bem divertido, e dá pra tirar muitos aprendizados com essas dinâmicas. O objetivo dessas dinâmicas é deixar a sua sala de aula mais divertida, mais inovadora, como eu bato na tecla sempre em todos os vídeos. Pra você trazer uma sala de aula inovadora, não precisa de uma coisa mirabolante, é só uma coisa mais, um detalhezinho, algo que passou despercebido, a disposição das carteiras, uma brincadeira a mais que você faz na sua sala de aula, e isso muda muito. Deixe os seus alunos animados, motivados e super engajados com o seu conteúdo. Já fiz outros vídeos também de dinâmicas, de jogos, vou deixar aqui passando pra você, está na descrição também, pra você assistir logo depois desse vídeo. Se você tiver alguma outra dinâmica, comenta aqui abaixo, se tiver sugestões de próximos vídeos, também deixa aqui que eu, todos os vídeos que eu gravo, a maioria são sugestões de vocês, tá certo? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo, e eu te espero no próximo. Até lá! Deixe seu like nesse vídeo, tá bom? Não saia daqui sem deixar seu like, por favor. Deixe seu like nesse vídeo, tá bom? E aí E aí